O presidente François Hollande inclui a ex-mulher no novo gabinete do governo. Ségolène Royale, mãe dos quatro filhos de Hollande, será a nova ministra do meio ambiente da França. Veja essa e outras notícias internacionais. A socialista chegou a concorrer à presidência nas eleições de 2007, mas perdeu e mais tarde viu o ex-marido se eleger. Ségolène Royale vai substituir no Ministério da Ecologia uma candidata do Partido Verde, que se retirou do gabinete em protesto contra a nomeação de Manuel Valls, político mais conservador, como primeiro-ministro. A reforma ministerial aproveitou para enxugar o número de ministros, que caiu de 38 para 16. O presidente Barack Obama comemora as adesões ao programa de saúde conhecido como ObamaCare. Além das expectativas da Casa Branca, mais de 7 milhões de americanos se inscreveram em seguros de saúde, que terão o apoio do governo ao vencer o primeiro prazo de adesão. Os republicanos ainda estão tentando derrubar a reforma. O número de americanos segurados subiu e o custo das apólices desceu, o que para o presidente americano encerra a discussão. A deputada venezuelana de oposição, Maria Corina Machado, que teve o mandato cassado, foi impedida por policiais e militares de entrar na Assembleia do país. A opositora convocou seus apoiadores a se reunirem na frente da sede do parlamento para protestar contra a decisão do governo. Corina Machado disse que estava ali por direito e por obrigação, já que deve exercer o mandato para o qual foi eleita pelo povo. O Congresso americano investiga a General Motors por problemas na ignição de milhões de veículos que provocavam o desligamento de carros em movimento. O problema causou pelo menos 12 acidentes fatais em 2004. A presidente mundial da empresa, Mary Barra, pediu desculpas públicas e diz que vai analisar por que o problema demorou tanto para ser descoberto. Ela também prometeu compensar as famílias. A comissão investiga se a GM ocultou as falhas para não agravar os problemas financeiros da empresa.